Salve galera, tudo bem? Churu Agora pra entrar na coleçãozinha aí, ó que belezinha Vespinha Bonitinha Doida Duzetas cilindradas dando 86 pessoal Motorzinho Cobeletinha viaduto Aí ó Foi de bola né galera Hoje foi o primeiro dia que eu dei rolê nela Espaço Churu Coleção de motos aí Dale Dale Minha detezona que eu montei recentemente Restaurei Minha detezona É coleção de skate viu galera Geralmente eu não mostro Ali tem o Santa Cruz Lá embaixo tem um URB e aqui embaixo tem um H-PRO pra quem lembra Porque é nova antiga Lá H-PRO Comprado na loja Fruto Verde Lá no shopping Que tem ali na Giovanni Gronk Que tem ali na década de 80 Foi comprado lá Shopping era novo Beleza? Tamo aí Foi de bola Valeu Valeu Obrigado.